Hoje, Carrossel. Toma, é pra você. Quanta gentileza. Será que o Mário está apaixonado? E eu? Sou linda? Muito linda. Carrossel, hoje, logo após o TJ Brasil. Se você cozinha para uma grande família ou um restaurante de bom tamanho, vai entender as vantagens e economia de tomada, tarantela e sofuredarismo nas novas embalagens de um quilo. É a Arisco crescendo e aparecendo. Atenção para o resultado final da Telecena Milionária Série Verde. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47 e 48. 4 cartelas marcaram 24 pontos e ganharam 12 milhões e meio cada uma. 130 cartelas marcaram 23 pontos e ganharam 1 milhão e 150 mil cada. E mais 133 cartelas marcaram 9 pontos e ganharam 300 mil cruzeiros cada uma. Se você marcou 24, 23 ou exatamente 9 pontos, ligue para 011-37-90-51. Atenção, só ligue se você marcou 23, 24 ou exatamente 9 pontos. Só 9 pontos. Durante bilhões de anos, esta foi a mais perfeita embalagem. Aí apertamos um pouquinho aqui, ajeitamos uma coisinha ali e criamos a nova embalagem de 140 gramas de espagueto. O extrato de tomate da Arisco, com duas vantagens. Dentro tem o melhor extrato de tomate, na dose certinha. E não quebra. Espagueto. O extrato de tomate da Arisco na caixinha. Modernidade. É isso que o país precisa.